Será que dá pra aprender inglês com séries populares? É claro que dá! Meu nome é Fernando Bertoncelo e hoje nós vamos aprender inglês com Family Guy! Então já deixa o seu like se você gosta de aprender inglês assim com conteúdo do seu interesse Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Eu vou até esperar um pouquinho pra você se inscrever Acho que já deu tempo de se inscrever, né? Beleza então, porque aqui você vai ganhar muito, 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 muito conteúdo de valor e eu tenho certeza que você não vai querer perder as próximas aulas E se você quer ter acesso a 50 expressões de inglês totalmente de graça é só baixar o meu ebook, o link tá aqui na descrição E pra receber os materiais dessa e das próximas aulas aqui no Youtube é só entrar no grupo exclusivo do WhatsApp que lá eu mando tudo de graça pra você E sem enolação vamos para a primeira parte da nossa aula E para essa primeira parte da aula eu vou soltar os trechinhos do episódio em inglês e com legendas em inglês E você vai assistir e ver o quanto você entendeu antes das explicações E no trechinho escolhido do Family Guy o personagem fez uma piada bem pesada e com um assunto assim bem delicado Mas aonde tem falas em inglês, tem muito inglês para ser aprendido E é nisso que nós vamos focar nessa aula Por isso, vamos lá, solta o trechinho E aí, você entendeu o que foi falado? Bom, a primeira fala do trechinho foi essa daqui E bora começar falando da pronúncia dessa frase Primeiro junto o used e o to E pra ficar mais natural, corta o e e o d nessa palavra E a pronúncia dessa palavra aqui é suicide Suicide E o e nessa palavra não deve ser pronunciado Hotline Hotline Agora na frase completa After all, I used to work the suicide hotline Novamente After all, I used to work the suicide hotline Afinal, eu costumava trabalhar na linha direta de suicídio E aqui temos muitas coisas interessantes para falarmos sobre Como a expressão after all Que é semelhante ao nosso afinal Afinal de contas Vejam exemplos I'm not really ambitious After all, money isn't everything Eu não sou muito ambicioso Afinal, dinheiro não é tudo She shouldn't be working so hard After all, she is 70 Ela não deveria estar trabalhando tanto Afinal, ela tem 70 anos E na frase ainda temos o used to Que é muito, muito, muito importante no inglês E significa acostumava Vejam exemplos I used to live in a big city Eu costumava morar em uma cidade grande He used to play guitar Ele costumava tocar guitarra Interessante essa estrutura, né? Mas voltando ao trechinho I... I just can't take it I discovered my wife's been cheating on me for a while Abrevi o can, mas o not em can't Can't Não pronuncio o E nessa palavra E junto com a próxima palavra Take it Take it O E aqui também não é pronunciado Ou seja Discovered Discovered E também não pronuncio o E aqui Wives Wives Os dois E nessa palavra Você pode pronunciar com o som de Been Been O E e o A aqui também vão ser pronunciados com o som de Cheating Cheating E na frase completa I... I just can't take it I discovered my wife's been cheating on me for a while Novamente I... I just can't take it I discovered my wife's been cheating on me for a while Eu... Eu simplesmente não aguento Descobri que minha esposa está me traindo há um tempo E a estrutura can't take E o complemento você pode usar quando alguém é incapaz de suportar ou tolerar algum tratamento Desagradável, crítico, severo ou abusivo Seja físico ou emocional Por exemplo Military training is grilling and some people just can't take it O treinamento militar é cansativo e algumas pessoas simplesmente não aguentam E aqui também temos o phrasal verb cheat on Que pode ter dois sentidos Trair e trapacear No primeiro sentido geralmente se fala de uma traição em um relacionamento Já que no segundo sentido pode ser de qualquer tipo de trapaça Mas vejam exemplos que fica mais fácil de entender Primeiro como trair She cheated on his boyfriend Ela traiu o namorado dela Cheated on é o passado de Cheat on Well, I heard that Peter cheated on Jane Bem, eu soube que Peter traiu Jane Agora Cheat on como trapacear That's why he got the job He cheated on the test É por isso que ele conseguiu emprego Ele colou na prova He always cheats on this kind of game Ele sempre rouba ou trapaceia nesse tipo de jogo E por último eu quero te mostrar mais exemplos com a estrutura for a while Traz a ideia de por um tempo ou há um tempo It looks like weather is going to be stormy for a while Parece que o tempo vai ser tempestuoso por um tempo You can stay with us for a while until you are back on your feet Você pode ficar conosco por um tempo Até que você esteja de pé novamente Não pronuncio o D nessa palavra E não pronuncio o E aqui Live E preste atenção na pronúncia dessa palavra Pois essa palavra pode ser pronunciada de duas formas diferentes Mas que com significados diferentes para cada uma delas Live Quando tiver essa pronúncia Traz a ideia de ao vivo Live Live Agora com a pronúncia de live Live Significa morar, viver Então live no caso é o que foi falado no trechinho Também não pronuncio o E aqui Like Like And I just I can live like this Novamente And I just I can live like this E eu apenas não Eu não posso viver assim I have to kill myself Não pronuncio o E aqui Have Have E na frase completa I have to kill myself Novamente I have to kill myself Eu tenho que me matar E aqui temos a palavra myself Que é usada para falar de alguma coisa que você mesmo fez E essa tradução pode variar dependendo do contexto Em algo como Meu A mim mesmo Ou eu mesmo I cut myself With a glass Eu me cortei com o vidro E a ideia que essa frase passa É que você mesmo se cortou Mas foi você mesmo Não foi outra pessoa que veio lá com o vidro e cortou você E sim você mesmo I cleaned the house by myself Eu limpei a casa sozinho I bought myself a new coat Eu comprei um casaco novo E muitas vezes O myself não vai ser traduzido na frase Porque no português Não temos uma palavra como ele Que traz essa ideia Mas ele precisa estar lá no inglês Por isso Você pode até ficar um pouco confuso no começo Mas tenha calma Vai por mim Que quanto mais você for estudando e convivendo com o inglês Mais você vai se acostumar com ele E entender como ele funciona Beleza? Doesn't it make more sense to kill her? Aqui nós temos detalhes interessantes para falarmos sobre Primeiro O personagem abreviou o does E o not Em doesn't Doesn't Não pronuncia o e aqui nessa palavra Make Make Nem nessa palavra More More E nem nessa Sense Sense E olha que legal Na hora que o personagem falou a frase rapidamente Ele conectou e soou quase com um Doesn't it make more sense? Doesn't it make more sense? Doesn't it make more sense? Mas que você também pode falar mais lentamente Cortando o T ali Falando Doesn't it make more sense to kill her? Novamente Doesn't it make more sense to kill her? Não faz mais sentido matar ela? E aqui temos a expressão make sense Que significa fazer sentido Eu acho que ela é muito interessante Por isso vamos ver exemplos com ela This last paragraph doesn't make any sense Esse último parágrafo não faz o menor sentido Her argument makes sense to me O argumento dela fez sentido para mim Destructions make no sense As instruções não fazem sentido E com isso nós acabamos a segunda parte da nossa aula Mas calma Que agora vai começar a terceira parte da aula E nessa parte nós vamos testar o quanto você Entendeu dos conteúdos aprendidos aqui Pois agora é a hora do Porto do Celo Certa resposta Então vamos lá A primeira pergunta do quiz é Qual das alternativas abaixo é a tradução de Letra A Aguentar Letra B Afinal Ou letra C Amanhã Vamos lá Você tem alguns segundos Isso mesmo Letra B After all Significa afinal E a segunda pergunta é Qual é a tradução correta da frase My brother used to play volleyball Letra A Meu irmão costumava jogar vôlei Letra B Meu irmão nunca jogou vôlei Ou letra C Meu irmão odiava jogar vôlei Vamos lá Você tem mais alguns segundos Isso mesmo Letra A Use to Significa acostumava E a última pergunta é O que completa a frase I just can't take it I discovered my wife's been Me for a while I just can't take it I discovered my wife's been cheating on me for a while Letra A Cheating on Letra B Clean it Ou letra C Can't Essa eu vou deixar pra você responder aqui nos comentários Vamos ver quem vai conseguir acertar E aí, aceita meu desafio? Então comenta aqui embaixo a resposta E assim nós acabamos a terceira parte da nossa aula E para a última parte da aula Eu vou soltar o trechinho em inglês E sem legenda dessa vez E agora você vai assistir e ver o quanto você entendeu Após as explicações Vamos lá então, solta o trechinho E aí, essa aula te ajudou? Se sim, deixa o seu like Porque ela deu muito trabalho E o seu like me ajuda muito A continuar trazendo cada vez mais conteúdos Para você Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E o link do meu ebook está aqui na descrição É só você baixar para ter acesso a 50 expressões em inglês Totalmente de graça E já aperta nessa aula que está passando em algum lugar aqui na tela Para continuar aprendendo inglês de uma forma divertida e eficiente Eu vejo você lá Para que seu futuro seja um futuro com o inglês Tchau